O skate sempre foi meio inspiração pra mim, assim, eu acho que no momento que você põe o pé no skate, assim, o asfalto, a rua, vira uma outra coisa. Pra mim também, quando eu toco o trompete, assim, eu toco a primeira nota, assim, a realidade vira outra. O vídeo, ele passa realmente, ele passa muita energia, assim, né, ele tem a ver com essa dinâmica da música, assim, né. Eu vejo que na performance dele do Murilo tem também essa mesma vontade, assim, esse mesmo gás, né, o rolê dele é bastante estigado. A música, acho que ela tem um pouco, não sei, a energia da rua, assim, né, e o asfalto quente tem isso um pouco, assim, que é no calor da cidade, assim, onde as coisas, várias histórias acontecem. Pô, achei que ele casou muito bem, assim, fiquei até surpreso, assim, casou mais do que eu esperava. Assim, os cortes, né, a música tem os cortes bem definidos e, assim, as divisões, as partes, as batidas, assim, estão muito casadas com os cortes, né, da imagem. E, pô, é demais, assim, fica tipo, tipo, é um verdadeiro videoclip da música, assim. Jornal da Manhã.